Na noite de ontem, a literatura Roraimense foi prestigiada com o lançamento dos livros de Tílio Filgueiras, que mostram as aventuras de um jovem em locais históricos e tradicionais do nosso estado. Tílio Filgueiras é Roraimense, escritor e membro da Academia Roraimense de Letras, uma instituição cultural e literária do estado. Os dois novos livros do escritor são voltados ao público infanto-juvenil. Sobretudo, as crianças de Roraima e do Brasil, porque nós procuramos resgatar as lendas, nossas tradições, nossos costumes, nossas músicas, tudo ambientado em nosso rico estado de Roraima. As obras intituladas Daniel Sapeca e o Diamante Azul do Tepequém e Daniel Sapeca Brincando na Cidade de Boa Vista, trazem histórias envolventes e cheias de aventura. O volume 1, Daniel Sapeca e o Diamante Azul do Tepequém, o Daniel vai até a Serra do Tepequém em busca de um diamante azul para tentar salvar o casarão da avó dele. Neste percurso, ele sobe o Rio Branco, embarcado na canoa, sendo remada pela Índia Boiuna, vai até o Caracaranã, conhece o índio Macunaimi e curvão a sacastanha de caju na beira do lago. Dali eles vão para a Serra do Tepequém, voando nas asas de um passarão. De lá, para entrar no vale, eles pedem autorização do Canaimé. E o Canaimé autoriza, eles entram no vale do Tepequém montados em onças gigantes. E o final não posso contar, vocês têm que comprar o livro e ler. O volume 2, eu venho abordar o nosso patrimônio histórico de Boa Vista. Sim, Daniel Sapeque e a turma do Casarão das Sete Mangueiras percorrem Boa Vista, conhecendo os principais pontos históricos de Boa Vista e alertando para o cuidado e preservação de nosso patrimônio histórico. A Casa de Cultura Madre Leotávia Zoli foi o palco de lançamento das obras e contou com a presença de amigos e familiares do escritor, além de pessoas apaixonadas pela literatura regional. O deputado estadual, Marco Jorge, e membro da Academia Roraimense de Letras, prestigiou o evento. É fundamental que nós possamos preservar a cultura do nosso estado. Nós temos aqui um patrimônio histórico de Roraima, que já foi a residência oficial de governo, ainda a época de território federal. Estamos prestigiando a Academia Roraimense de Letras e um importante escritor, que é o Tílio Filgueiras, nosso secretário da Academia, que está trazendo um belíssimo trabalho já em sua segunda edição, as histórias do Daniel Sapeca, que com certeza tem muito a enriquecer as nossas crianças e a nossa juventude com a belíssima leitura. Portanto, já estou passando por aqui e garantindo os meus exemplares para minha filha caçula, que gosta muito de ler. A diretora da Casa de Cultura Apetita Brasil também destacou a valorização da Casa de Cultura local. Nós nos sentimos bastante felizes em saber que estão dando continuidade e valorizando o que Roraima tem de belo e de brilhante. Uma das vertentes, que são as histórias, são as nossas lendas, são os nossos patrimônios. Embutido em tudo isso, temos outras e outras histórias por detrás de tudo isso. E claro que como acadêmico, né? Os dois livros lançados vão estar disponíveis para venda nas redes sociais do escritor. Os livros podem ser adquiridos através do meu Instagram, arroba Tílio Filgueiras. Depois nós vamos disponibilizar na Banca Playboy, na Livraria Boa Vista do Pátio Shopping. É muito importante escrever para crianças. Eu acho alegre, dinâmico e divertido trazer Roraima, trazer a nossa cultura através da literatura.